salve rapaziada genshizeira e a rapaziada tudo bom com vocês bom pessoal tem um evento zinho novo aí no facebook que tá rolando do genshin não sei se vocês sabem mas tipo vocês entram aqui na página do genshin vou deixar na descrição do vídeo aí tá bom para vocês vocês vão entrar na página do genshin vai tá aqui vocês vão vir aqui nessa parte aqui mensagem e subir aqui aí ela vai automaticamente colocar esse aqui começar tá bom você concorda lá que ele vai pegar os seus dados e depois vai escolher o seu idioma coloquei português e depois você vai escolher a opção fazer um quiz da paimon e depois da paimon e ela vai fazer a pergunta qual é a comida favorita do 20 maçã pronto aí após isso ela vai pedir para você deixar seu id é aqueles números vinho lá que você o seu passaporte né o seu sua identidade do jogo né e para vocês verificarem o id de vocês vocês podem olhar e perto do rodapé da tela no canto direito inferior onde tem o seu útil e o ataque carregado o id ou você pode optar você vai espaço aperta tecla ESP vai aqui em cima abaixo da foto do seu personagem e tá aqui o seu id e copia clica em copiar e coloca lá no chat da paimon para não errar tá bom é isso aí rapaziada vejo vocês no próximo vídeo aí tamo junto e fui a sem esquecer que dia 16 tem a nova atualização 1.4 de 16 chega atualização para todo mundo e vamos nessa vamos vamos tem muito evento muita coisa boa rapaziada vejo vocês nela